Bom dia entrevista, o oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Bom Dia Entrevista e na noite de hoje vamos falar de agricultura. Por isso eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia o Roberto Ballen, ele é presidente da Secafes, o Paulo Roque Kunrat, ele é coordenador de projetos da Biocitrus e também o André Tabanês, que ele é o gerente da Firminich. É isso? Sim. Bom, e agora para começar nós vamos falar com o Roberto, que está aqui novamente no estúdio Os Bom Dia para falar sobre a plantação de laranjas, que é uma das grandes atrações aqui da nossa região. Então, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores da TV Bom Dia. É um prazer a gente estar aqui conversando com vocês, levando algumas informações para a comunidade. Bom, essa parceria que vocês estão firmando tem qual o objetivo em relação ao cultivo de laranjas aqui do município? Então, a nossa região é uma região produtora, um polo de produção de laranja do estado do Rio Grande do Sul. E no momento que nós iniciamos a parceria, em 2016, ela vivia uma situação de insegurança na produção, principalmente por parte do agricultor. E se nós fizéssemos uma retrospectiva avaliando um pouco mais a questão da produção, anos anteriores, em 2014, 2013, para trás, ali, teve um período que foi arrancado muitos pomares, o preço da laranja era muito ruim, tinha dificuldade de comercialização da laranja. Então, nós procurávamos parcerias, mas não tínhamos tido êxito até então. Então, a Firminix, através da Emater, através do André Tabanês, que é o gerente de projetos na área da sustentabilidade da Firminix para a América Latina, ele conseguiu, através da Emater, chegar até as cooperativas. E nós, então, conseguimos iniciar um trabalho, fazemos um estudo e uma construção junto com a Biocitrus, junto com a Firminix, no sentido de dar essa segurança para quem está na produção. Então, constituímos uma parceria aí de, no mínimo, 10 anos, com a perspectiva já, e estamos conversando, e vai o projeto continuar por muito mais tempo, né? 15, 20 anos, 50 anos, a gente quer que seja um projeto duradouro para que quem quer investir, quem quer produzir, possa ter essa tranquilidade. Então, conseguimos resgatar a esperança do agricultor na produção de laranja, nós estamos comprando um bom volume de laranja, compramos 1.200 toneladas em 2016, 3.800 toneladas em 2017, e agora, nesse ano, então, compramos, estamos chegando aí a quase 12 mil toneladas, agora fechando a safra nesse mês. Estamos agora em um período de avaliação do projeto Laranja do Futuro, tanto é que o André Tabanês e mesmo o Paulo Roque, né, estão aqui na região para fazer uma rodada de visitas nas cooperativas, já estivemos em Aratiba, vamos para, estaremos em Marcelino também, e ao Pestre, visitando as cooperativas para que a gente possa também estar junto com os agricultores, junto com as lideranças, os parceiros do projeto Laranja do Futuro, que são muitos, né, fazer essa avaliação e levar, digamos assim, pensar avanços que nós precisamos estar fazendo agora no próximo período para cada vez qualificar mais o projeto Laranja do Futuro. Bom, vamos falar com o André, boa noite André, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite. Bom, como é que foi essa receptividade dos agricultores e qual que é o papel da Firminich nessa parceria, na verdade? Sim, é, bom, o trabalho com os agricultores, assim, tem sido muito gratificante, as cooperativas, tem uma ligação muito próxima com eles, eles têm sentido que a Firminich é uma empresa que realmente está compromissada com esse projeto, com essa parceria, e para a gente, o papel da Firminich é o papel de garantir realmente o consumo do produto final da Laranja. Então, a Laranja é uma cadeia produtiva que vai do agricultor para as cooperativas, das cooperativas para a Biocitrus, a Biocitrus processa esse fruto e extrai o óleo, então, que é usado nas fragrâncias que a Firminich produz, e isso vai para, essas fragrâncias serão usadas em xampus, sabonetes, cremes, em produtos diversos de cosméticos e produtos de limpeza. Então, o papel da Firminich, digamos, é de garantir que todos os elos da cadeia estejam presentes, desde o agricultor até o consumidor final desse óleo. E a parceria tem sido extremamente gratificante, e para a Firminich é importante que os resultados, os benefícios da sua atividade industrial sejam os mais amplos possíveis. E, nesse sentido, é muito interessante para a gente estar numa região realmente de agricultura familiar, onde a atividade da Firminich pode influenciar tanto de maneira benéfica a economia do lugar, o envolvimento das novas gerações com a atividade agrícola. Então, sem dúvida, tem sido uma experiência bastante boa para a gente. Bom, Paulo, a Biocitrus também faz parte dessa parceria, e a gente sabe que a agricultura familiar, muitas vezes, os próprios agricultores se sentem inseguros, muitas vezes, pela falta de comprometimento das pessoas, muitas vezes, por não sentir segurança na própria produção que eles têm. E como essa parceria, eles têm essa maior segurança, principalmente envolvendo três grandes empresas dentro do projeto Laranja do Futuro? Boa noite a todos. A Biocitrus tem o papel dela na seguinte forma. Com essa parceria que nós fizemos com a Secafes, nós temos garantia de compra de todo o volume da laranja que a Secafes comprar na região, e processar lá em Montenegro, que é a nossa sede. E, em contrapartida, a gente também semeia que os produtores cada vez plantam mais, sem medo de produzir e entregar para a Secafes. Todo esse vale aqui do Alto Uruguai é um grande produtor de laranja, Então, a gente está incentivando todo o vale do Alto Uruguai, e como o Taquari também, lá no Vale do Caí, para a produção de laranja. Nós estamos há 45 anos no mercado, a Biocitrus, nós somos processores de óleos essenciais e sucos concentrados, e o nosso óleo essencial de laranja é produzido lá, uma das parceiras, a Firminich, que, no caso, é usado para arombas e fragrâncias, né, e todo o mercado nacional e alguma parte do exterior vai em nossos óleos essenciais, que é usado em cosméticos, perfumaria, limpeza, farmacêutico e bebidas. O produtor aqui do Alto Uruguai pode ficar com a certeza que nós vamos absorver toda a laranja que for possível que eles venderem para a Secafes. Bom, Roberto, atualmente quantos produtores fazem parte da Secafes, e como que foi essa notícia dessa parceria, e como que eles se sentiram também com essa parceria que está surgindo nos próximos 10 anos? Então, nós estamos fechando os números ainda, mas a gente deve estar chegando em torno de 300, 350 famílias diretamente ligadas às cooperativas na comercialização de laranja. Então, agora vamos ver agora a final desse ano, fechar os números das famílias que estão entregando a laranja para a Secafes, mas o trabalho que nós queremos ir além é que, de fato, o agricultor entenda que a cooperativa, ela é a ferramenta do agricultor, ela é que está hoje construindo o projeto junto com a Firminich, junto com a Biocitrus, junto com as cooperativas de crédito, com as administrações públicas, com a Emater. Então, é uma grande parceria que a região construiu, que nós construímos, junto com o SUTRAF e os sindicatos da região aqui também, para que a gente pudesse, então, valorizar a produção, o agricultor familiar, mas que o agricultor familiar também consiga entender que o projeto tem viabilidade se ele acreditar e se ele apostar no projeto. Nós estamos crescendo, podemos crescer muito mais, mas é importante o agricultor entender que a cooperativa é a ferramenta dele. Eu digo sempre que é como se o agricultor imaginasse trabalhar com o trator na propriedade ou sem o trator. O trator é a ferramenta de trabalho dele para produzir, e a cooperativa é a ferramenta dele para ajudar no processo de comercialização, no processo de levar os insumos para ele melhorar a produção, levar conhecimento técnico para melhorar a produção, levar também essa parte de segurança da comercialização da laranja com preço justo. Então, é uma questão muito importante entender isso, e nesse próximo período nós queremos falar um pouco sobre isso com os agricultores, tratar essa questão. E uma questão importante também, que tem uma matéria que saiu na revista Exame, né? E eu acho que o André poderia comentar um pouco mais sobre essa questão dessa matéria, que é uma matéria que reconhece o trabalho que nós estamos fazendo aqui na nossa região. Fred, com a palavra. Rapidamente, a revista Exame, ela publica uma vez por ano o chamado Guia Exame de Sustentabilidade, onde ela mostra as empresas mais sustentáveis do Brasil em cada atividade econômica. Então, pelo quarto ano consecutivo, a Firminiche está listada nessa publicação, o Guia Exame de Sustentabilidade, que está nas bancas essa semana. E como parte da matéria sobre a Firminiche, é justamente mostrado o projeto da laranja aqui de Erechim. Então, acho que se eu não me engano, inclusive o título da matéria é Óleo de Erechim para o Mundo. Justamente mostrando o projeto, os benefícios, o envolvimento da Biocitrus, das cooperativas, em um projeto típico que envolve sustentabilidade no seu mais amplo espectro, que pega a parte social, ambiental e econômica. Bom, muito obrigada, André, pela sua presença. Obrigado. Muito obrigada, Paulo, volte sempre. Obrigado. Muito obrigada também, Roberto, e que tenham muito sucesso nessa parceria que está sendo realizada. Muito obrigado. Bom, esse foi o Bom Dia Entrevista dessa noite. Para rever esse e outros programas, você pode acessar nosso site tvbondia.com ou através do nosso Facebook, Jornal Bom Dia. Tenha uma boa noite e voltamos no próximo programa.